Não é hora de fazermos a chamada para Hazel Olho Vivo? Exato, Varvino. Farei imediatamente. Fala Olho Vivo. Fala Olho Vivo. Hazel para Olho Vivo. Hazel para Olho Vivo. O que há, chefe? Hazel, suponha que sou eu quem deve fazer essa pergunta. Hazel não é muito inteligente, mas ela é ótima para comunicações. Então, o que há de novo? Chamaram do zoológico e querem que você vá imediatamente. Devo ir também e ajudar? Lembro o que acontecia a última vez que foi ao zoológico, Hazel. Eles a atiraram numa jaula. Foi muito embaraçoso. É. Bem, Hazel. E eu fora. Pronto, Faro Fino. Toque a sirene. Toque? Puxa, finalmente vou ter uma chance.